Rapaziada, seguinte, hoje eu quero fazer um desafio pro meu irmão mais novo, mano Quero fazer um desafio pra tentar pegar algumas figurinhas que ele tem Que inclusive são figurinhas que eu preciso Eu tô tentando completar o meu álbum da Copa e tudo mais Inclusive tô tentando completar ele o mais rápido possível Porque eu quero fazer um vídeo pra vocês Só que eu preciso de algumas figurinhas que meu irmão mais novo acabou de me falar que ele tem Tô levando aqui algumas lendárias que a gente tem aqui em casa Justamente pra poder, às vezes, bater um desafio do bafo com ele, tá ligado? Pra tentar pegar a figurinha dele e ele ficar com a minha Claro que eu não sei se isso vai dar certo Porque tem uma grande chance de eu perder as minhas figurinhas Só que não tem problema, mano Eu vou comprar alguns pacotinhos de figurinha, vou levar também Porque aí eu faço aquele esquema, tá ligado? A gente abre o pacotinho, joga assim mais ou menos, né? Bate o bafo e tudo mais E aí eu vou dar um jeito dele colocar algumas dele que eu quero E aí qualquer coisa eu coloco algumas lendárias também que ele quer, né, mano? Todo mundo gosta de lendárias de vocês, não tem ninguém que não goste Então vamos lá, mano, a Natália, inclusive, ela tá na academia, tá ligado? Então ela não tá nem sabendo que eu vou fazer isso, mano Porque se eu peguei lendária aqui, que é dela também, tá ligado? Se ela ficar sabendo, ela vai ficar muito bolada, muito bolada mesmo Vamos lá ver se ele vai querer trocar comigo, né, mano? Tipo assim, não trocar, mas entrar no desafio, tá ligado? Jogar as figurinhas dele que eu preciso e aí eu jogo umas lendárias E, mano, sinceramente, pra ele não é coisa ruim não, mano Pra ele é um bom negócio Eu parei aqui rapidinho, mano, pra ligar lá pro meu irmão Porque eu esqueci de perguntar se ele estava em casa, tá ligado? Perguntei pra ele, ele tá em casa Só que agora eu tô olhando daqui Eu encontrei as figurinhas nessa lixeira Tem uma outra lixeira daquele lado também E aqui atrás tem uma dessas caçambas, tá ligado? Que são meio que essas lixeiras gigantes, tá ligado? Eu tô achando que eu vou dar uma olhada nessa caçamba, mano Pra ver o que que tem lá dentro Se tinha a figurinha da copa aqui nessa lixeira aqui de rua Pode ser que tenha uns pacotinhos lá também, né, mano? Não custa nada olhar Vamos lá Pelo visto ela é só uma caçamba de entulho Mentira Se você olha por aqui, a caçamba realmente é só de entulho Mas se... Olha isso aqui É um álbum de figurinhas, mano É simplesmente um álbum de figurinhas da copa Dentro da lixeira Grande Deixa eu voltar pra casa que eu quero entender Que álbum que é isso Esse álbum deve estar todo rasgado por dentro, tá ligado? Tipo assim Eu tô realmente de cara Vocês não têm noção Tipo assim Eu não tô acreditando que eu encontrei um álbum na lixeira da rua, mano Esse lugar aqui deve estar cheio disso nas lixeiras, tá ligado? Deve ter inclusive mais pacotinho da copa em algum lugar por aqui, mano Que lugar que é esse? Será que alguém passou aqui de noite, sei lá E saiu jogando o pacotinho nas lixeiras Jogando o álbum, mano? Que isso? Mano, olha isso, velho Deixa eu entender esse álbum Na moral, peraí Que isso, mano? Que isso? Tem figurinhas, mano Ó, uma figurinha aqui Não, esse aqui não é figurinha Mas esse aqui é, ó Uma figurinha dourada O que mais? Outra dourada Outra dourada Outra Caramba, mano Tá com figurinha colada Mano! Olha isso A seleção do Uruguai Tem várias figurinhas aqui já Eu tô simplesmente em choque É basicamente um álbum de figurinhas Que tá completo Praticamente Tá completo Gana, olha isso Portugal Mano! Porto E ele tem o Cristiano Ronaldo Velho Eu acabei de encontrar Um álbum completo Dentro de uma caçamba de lixo Tá ligado? Dentro de um lixão Aqui na rua, mano Não tô acreditando Fala, rapaziada Eu sou o Brano Mariano E bem-vindos Pra mais um Desafio do Bafo E hoje eu estou aqui com a Lívia Fala oi, Lívia Oi Gente, ela tá me chamando pra esse desafio do Bafo Já tem um tempão Vocês não tem noção Né, Lívia? Você gosta desse desafio do Bafo? Sim Agora, explica pra galera Por que você tá querendo me desafiar no Bafo? O que você tá querendo ganhar Que eu tenho? É porque eu quero ganhar Essa cartinha Essa cartinha, gente Ela tá querendo ganhar as minhas lendárias Entendeu? Porque pra quem não sabe Ela tem uma lendária Que é o Cristiano Ronaldo Bordeaux E a gente, né amor Eu e a Natália A gente tem essas lendárias aqui A gente também tem o Cristiano Ronaldo Bordeaux Mas como ela já tem Não vai fazer sentido eu apostar também, né? Sim Então, essas são as que a gente tem Aqui no momento Aqui em casa, entendeu? Porque eu tenho outras também Que eu ganhei em vídeo do Renaldo Só que tá lá na casa dele Eu sempre esqueço de trazer Então as que eu tenho aqui agora São essas que são Lewandowski de ouro O Mbappé de bronze E o Christian Bordeaux Exatamente Essas são as minhas lendárias E a Lívia está doida com uma dessas, entendeu? Outra coisa, Lívia, que eu tenho Que você também pode querer É simplesmente Essas minhas figurinhas douradas aqui, ó E eu também quero uma do Brasil Olha tanto Será que eu posso ganhar uma do Brasil sua? Ó, você prefere do Brasil? Ó, eu prefiro uma dessa e uma do Brasil Tá, então fechou Então vamos fazer o seguinte Vamos começar esse negócio aqui Eu vou colocar pra Jô Não vou começar com as minhas lendárias agora, não Eu vou começar, na verdade, ó Vou pegar aqui algumas douradas E pensando bem Vou colocar uma lendária assim Uau Vou colocar uma lendária Bordeaux Que é o Christian, tá? Colocar aqui a lendária Pra você já ter a chance De ganhar uma lendária Será que você vai ganhar, Lívia? E você, Lívia? Quais cartas você vai colocar pra Jô? Escolhe quatro pra você, Pô Beleza Pode escolher mais três Uma Ó, colocou três douradas E o que mais? Um jogador dos Estados Unidos Tá Um jogador... Como é que você sabe que é dos Estados Unidos? Ela... É a imagem A bandeira Ela conhece de bandeira Um jogador dos Estados Unidos Se eu sou lendária, você não vai pôr ainda, não? É Tá, tudo bem Ela tá protegendo a lendária dela, entendeu? Uma bola Você vai ter que pôr Senão eu vou fazer o seguinte Eu só vou pôr lendária Depois que você colocar a lendária também Na segunda Tá, tudo bem Então na segunda rodada Você põe lendária Tudo bem Você que manda O jogo é seu Com o pé Só pra aquecer, hein, Lívia Será que eu consigo? Sim Três Dois Um Nossa Mexeu Mexeu, mas não virou Vamos lá, Lívia Sua vez Como que você vai? Caramba Ela já conseguiu uma figurinha dourada, rapaziada Olha isso Boa Boa Eu acho que era a minha Pra falar a verdade, eu não sei Mas eu acho que era a minha Já conseguiu uma figurinha minha lendária Vamos lá Vamos lá Três, dois, um Opa Nossa As figurinhas voaram Mas elas não viraram Olha isso Sua vez de novo, Lívia Mais uma figurinha dourada Era a minha também Tá pegando todas as minhas figurinhas Ah, não Agora eu tenho duas douradas Agora eu tenho três Olha, tudo bem Mas pelo que eu tô vendo aqui Olha isso, amor A figurinha que tá em cima Já é uma lendária Meu Deus Você tem que conseguir vir lá Já é uma lendária Será que eu consigo? Três Dois Um Mentira Mentira Ah, mentira Não consegui, velho Ela pulou, mas eu não virei Meu Deus Olha, sua vez Ela conseguiu minha lendária, velho Ela conseguiu a cara dela Tá gelíssima? Olívia, chega de conseguir minhas cartas Ela tá tinha uma, ué Amor do céu Vem aqui ver Amor Oi Você não sabe o que a Alívia fez? O quê? Vem aqui Olha ali o seu alvo de roupa O que é isso, Lívia? Você rasgou o álbum? Véi, não só rasgou o álbum Olha aqui as segurinhas Não, não tô acreditando nisso não, velho Sim Por que que você fez isso, Lívia? Não, para de rasgar, Lívia A parte do Brasil Não, Lívia, Lívia Não, Lívia Não, não faço isso não Pelo amor de Deus Véi, não tenho certeza Será que dá pra colar, meu bem? Dá pra colar, ó De verdade A gente cola Por que que você deixou, velho? Eu não deixei Eu cheguei aqui e já tava assim Eu não tô acreditando, de verdade, velho Não, amor A gente cola A gente vai colar, ó Véi, meu álbum de figurinhas, velho Olha isso Rasgou até a parte frontal dela A gente cola Olha isso Não tem problema Ela queria fazer umas colagens, parece Ou, ela rasgou tudo Tudo Eu cheguei aqui e já tava assim Olha, Lívia, por que que você fez isso? Lívia Ih, meu bem E essas figurinhas aqui, ó Já era Porque quando a gente tirar Ó Fica tudo ruim Tudo amassada Ó, a gente custou pra ela comprar a figurinha Não, Lívia, de verdade Eu fiquei triste, viu? Ela não sabe E aí, meu bem Você ainda deu sorte Porque Nossa, você sentou aí me em cima Você deu sorte que ela não viu isso, tá? Imagina se ela tivesse colado a figurinha do Messi Nem Pois é Tem a do Messi Tem Neymar também, não tem? Acho que não Eu não lembro se tem Neymar Mas tem, inclusive, tinha mais pra abrir Ela abriu umas que eu vi Ela abriu a figurinha? Uhum Mas não rasgou Ela colou Ali Ah, não, véi Sério mesmo Eu desisto Pode ficar pra vocês Faz o que vocês quiserem Você Eu não tenho culpa, meu bem Não, você tava aqui, uai Eu não tava Ela subiu sozinha É, amor Mas ela, amor Ela, ela às vezes faz É por diversão Por brincadeira e tudo mais Eu só vi quando tava rasgado Você É a pessoa que Como uma responsável Eu deveria ter olhado Falando assim Pô, Lívia, não faço isso, não Mas aqui Eu só vi quando já tava tudo rasgado Nossa, véi De verdade, amor Pô, custei comprar a figurinha A gente foi lá, comprou Comprou o óbvio Ficou na fila lá um tempão esperando Agora a gente vai ter que comprar Gordando do rasgado, véi Vamos ter que comprar outro? Não, de verdade Ó Transanima, de verdade Amor, tenho uma notícia pra te dar A gente rasgou esse álbum Sabe por quê? Tinha alguma figurinha colada nele? Ainda não Mas eu ia colar todas, vai Sim Mas não é porque Não tinha alguma figurinha colada Posso falar? Esse vídeo aqui é uma vingança Eu ajudei ela a rasgar Né, Lívia? Porque você fingiu que uma cobra Tinha picado o nosso cachorrinho Ted E aí, só uma vingança De verdade Foi brincadeira Foi uma trollagem Isso também é brincadeira É uma trollagem Mas isso aqui aconteceu de verdade Mas eu já comprei outro, meu amor Fica tranquilo Já vai chegar Outro álbum Vai chegar hoje Eu esperei Tá chegando Pra fazer Tô falando sério? Lógico Você acha que eu ia fazer isso? Fala rapaziada Eu sou Breno Mariani Bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E seguinte Hoje eu estou aqui com uma presença ilustre Presença que vocês gostaram muito Que é simplesmente O meu irmão mais novo É mesmo Tiago Que é tímido, tá gente? Ele tem vergonha de aparecer na câmera Então não reparem Você já abriu pacotinho de figurinha da Copa? Ah, só alguns Só alguns? É E você já te conseguiu tirar alguma lendária desses pacotinhos? Lendária? Nunca conseguiu? Não De verdade? Sério Eu já tirei acho que umas três vezes, quatro vezes Que isso? Sério, abrindo pacotinho Hoje nós vamos abrir vários pacotinhos da Copa E tentar pegar uma lendária Gente, aqui tem tipo assim Uns 500 reais de pacotinho de Copa Não é, Tiago? Nossa, tem muito pacotinho É, muito pacotinho Nós vamos tentar tirar a lendária Você está preparado? Se você conseguir É, ela é sua Se você conseguir tirar a lendária A lendária é sua Pode começar Você começa que eu quero ver como que você vai ir Cuidado você não rasgar a figurinha Ó, vamos ver, vamos ver Ai, acho que não saiu nenhuma Não, acho que não veio lendária, ó Deixa eu ver Nenhuma, nenhuma lendária É Tudo bem, não tem problema Tem muito pacotinho Deixa eu abrir um agora pra ver se eu vou conseguir tirar Vamos lá, ó Pacotinho, minha vez Vamos lá Esse pacotinho é diferente, sabe, Tiago? Só que as figurinhas são as mesmas Só o pacotinho que mudou, tá ligado? Olha só Zero lendária aqui também Nossa Tudo bem É figurinha Depois a gente vai usar pra bater bafão, fechou? Fechou Então vamos lá, sua vez Ah, deixa eu ver Escolhe bem Escolhe bem o pacotinho Sentiu, né? Esse aqui já As que tem lendárias são mais pesadinhas, tá? Vamos ver Ó Ó, tá abrindo Hum, acho que nenhuma Deixa eu ver Hum, nenhuma Nenhuma lendária Tudo bem, não tem problema Acho que agora eu tô com sorte Eu vou tirar uma lendária Então vai Beleza, vamos lá Escolhi esse aqui Eu escolhi aleatório Ó, já veio uma dourada Ó Já consegui uma dourada, ó Uh, o que que é isso? Seleção do Brasil de 1958 Nossa E ainda veio um pedaço aqui Isso aqui é o que? O símbolo da Copa? Figurinhas boas, mas Vamos lá, sua vez Hum, essa aqui, ó Essa aí? Essa mesmo Então vai lá, vamos ver Cuidado você não rasgar a figurinha Ó O que que veio aí? Uh O que que é isso? Seleção dos Estados Unidos É a Seleção dos Estados Unidos? Legal, legal Figurinha dourada Legal, é Essa aí, inclusive, você pode usar o código dela Pra ganhar um pacotinho virtual No álbum virtual Que isso? Da hora, né? Vamos lá Deixa eu sentir um pouquinho Eu acho que eu vou pegar agora Esse aqui Tá aqui embaixo Esse aqui vai ter lendária, Thiago Esse aqui vai ter lendária Não tem Não tem Pelo visto não tem mais Seleção do Brasil de 1970 Caramba, essa eu nunca tinha tirado Mas vamos fazer o seguinte Esse vídeo tá ficando muito grande Se vocês deixarem muito like Eu faço a parte 2 dele E aí, meu parceiro Eu vou abrir pacotinho Até vir lendária Eu não vou parar, tá ligado? Você topa participar, Thiago? Topo Então fechou Então deixa muito like Se inscreve no canal E comenta aí se vocês querem a parte 2 desse vídeo Fechou? Tamo junto, Thiago Obrigado É nóis Depois eu quero bater um bafão com essas figurinhas suas Fechou? Você vai perder É, vamos ver Falou, rapaziada Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau